Música Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre franquias e nós estaremos falando sobre um tipo específico de franquias e talvez único, que é franquia na área de asfaltos para entender bem sobre esse assunto, claro, nós trouxemos aqui quem criou esta ideia e eu me refiro ao Jorge Coelho, que é empresário e presidente da Único Asfaltos Jorge Coelho, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no estúdio do Mundo Corporativo Bom dia! Bom dia, muito obrigado é um privilégio, além de uma oportunidade imensa é uma divisão de águas enormes na minha história Muito obrigado! Imagina Jorge, é um prazer tê-lo aqui conosco Vamos começar explicando o que é uma franquia de asfalto Uma franquia de asfalto é principalmente uma forma, um manual de transformar um empreendedor uma pessoa interessada com perfil em fabricante de mistura asfáltica e vendedor de mistura asfáltica Você fala mistura asfáltica, o que é isso? É importante falar que é mistura asfáltica porque o asfalto, ele é a fase anterior é o betuminoso que sai lá na refinaria e o que nós vemos aplicado lá na rodovia é uma mistura de pedrisco, pó de pedra e asfalto O asfalto popular é conhecido, é uma mistura, é um concreto betuminoso Ou seja, então o correto seria dizer que você tem uma franquia de mistura asfáltica Uma franquia que faz e vende mistura asfáltica Tá certo, mas falando que é uma franquia de asfalto fica muito mais fácil de todo mundo entender Mas tá claro que há uma diferença Sem dúvida, tá claro que faz uma diferença Agora, o que não tá claro pra mim ainda e eu quero que você nos ajude a fazer a entender é como é que esse processo vai funcionar à medida que você está se referindo de um mercado que boa parte das vezes nós vemos grandes empresas atuando na venda de asfaltos para o setor público principalmente Como é que é esse negócio mesmo? Você é um empresário de franquia de asfalto Significa ser o quê? Ótima pergunta Exatamente, a franquia vai romper paradigmas O nosso franqueado, ele se transforma ele vai entrar num segmento muito fechado muito seletivo de grandes empresas de grandes empreendedores capitalizados com conhecimentos técnicos, acervos técnicos e a franquia vai possibilitar um empreendedor um microempreendedor entrar nesse mundo Nós conhecemos a melhor forma, o melhor caminho um caminho mais curto e mais barato para entrar nesse mercado oferecendo diferencial O nosso produto, ele é um produto diferente também Bom, e sobre esse produto nós vamos falar um pouquinho mais à frente inclusive aqui nessa nossa conversa hoje no mundo corporativo Mas antes disso eu queria ver o seguinte processo Você antes de criar o modelo de franquia Você já trabalhava com pedras e asfalto? Eu fiz muito asfalto Eu faço asfalto todos os dias em vários lugares do Brasil Nós somos especialistas A único asfalto faz e vende asfalto e agora começou a franquear o que ela já faz o que ela aprendeu nos últimos 12 anos Agora o que diferencia o que você faz com o asfalto do que aquilo que já existe no mercado? Nós temos um produto que é usinado exatamente igual ao convencional fabricado igual ao convencional a mistura asfáltica conhecida mas pode ser aplicada fria pode ser eventualmente aplicada até em dias de chuva pode ficar estocada Este é o produto diferente da franquia É o asfalto convencional estocável, instantâneo Você fala em asfalto frio? Asfalto frio Você está correto em usar essa expressão Asfalto frio É um tipo específico de asfalto frio É o quente que pode ser aplicado frio Onde você encontrou essa ideia? Onde você encontrou um produto como esse? Aqui é novidade mas lá fora é normal Lá fora nos Estados Unidos na Nova Zelândia na Austrália o asfalto usinado a quente para aplicar eventualmente a frio é normal existe na Europa e eu enxerguei isso lá fora e tropicalizei tropicalizei da melhor forma atendendo normas vigentes DENIT, DR Porque o que que diferencia o produto fabricado lá fora para o produto fabricado aqui em função de normas que nós tenhamos no Brasil? O produto fabricado lá fora para aplicação fria é um produto pensado em bricolagem em faça você mesmo é um produto mais gordo mais grosso ele não tem capacidades rodoviárias o que nós fazemos aqui no Brasil é exatamente igual ao rodoviário ele tem que superar a problemática de estrutura o nosso produto é um produto melhorado tropicalizado por conta da nossa situação rodoviária Qual é a matéria-prima? Pedra Betume Ponto E essa matéria-prima ela é distribuída para os franqueados ou os franqueados compram no mercado normalmente? O pedrisco pode pedra é comprado em pedreiras e é uma commodity oferta abundante em alguns estados do Acre a Porto Alegre vai encontrar centenas de pedreiras que podem além de nos fornecer fornecem já para concreter as outras usinas de asfalto é uma commodity a nossa matéria-prima é uma commodity Agora olhando aí no seu negócio antes de chegar na franquia novamente você descobre esse produto você identifica esse produto no exterior e resolve trazer para o Brasil você começa aqui no Brasil como representante de uma empresa estrangeira eu fui um licenciado americano durante o caminho eu percebi que o produto americano não poderia ser vendido aqui porque uma prefeitura não pode comprar um produto que não está normatizado acontecia a mesma situação numa concessionária de rodovias e eu fui adaptar o produto americano ao mundo que nós vivemos aqui ao mundo brasileiro e eu consegui fazer um produto apto um produto bom de desempenho permanente e sair a mercado fazendo e vendendo em grande escala Agora que benefício se tem se trabalhar com e eu vou usar a palavra asfalto um asfalto frio se nós compararmos com aquele modelo de asfalto que nós conhecemos tradicionalmente porque normalmente quando nós vemos a instalação de um produto daqueles a implantação de um produto daqueles numa rua numa avenida a gente vê que aquilo lá é muito quente inclusive Você quase respondeu a pergunta toda é muito quente e é muito difícil o produto convencional ele só é usinado a quente e só pode ser aplicado quente o nosso é usinado a quente e pode ser aplicado frio o raio de atuação fica muito grande eu posso trabalhar com mais tempo eu posso fazer um varejo posso aplicar em pequenas quantidades porque o produto convencional quando esfria fica duro e se transforma em lixo o nosso produto depois de frio continua trabalhável e pode ser aplicado em qualquer condição climatológica e tempo Agora eu não entendi ainda o que faz diferenciar o frio do quente no seguinte sentido o que você usa num produto ou deixa de usar no outro para que você possa trabalhar ele a frio ou a quente um retardador de cura o quente ele cura quando esfria o nosso continua trabalhável vivo mesmo depois de frio e aí a gente começa a entrar na questão da franquia porque houve um determinado momento nesse processo você tocava esse negócio no Brasil e você decidiu partir para este modelo porque seguiu no modelo de franquia e o que foi necessário adaptar no seu negócio para atender esse modelo a necessidade de expandir de aumentar de atender demandas fora do meu território e eu não gostaria de continuar fazendo sócios contratando executivos de alto escalão fazendo investimento em territórios que eu não domino não controlo e a melhor forma de expandir de forma saudável na condição saudável é encontrar um local uma pessoa da região que vai se comportar como dono eu procuro expandir através de um outro dono de um proprietário e aí a adaptação necessária foi eu percebi que esse dono que vai entrar nesse meu negócio ele não poderia nascer do meu tamanho porque eu também trabalhei anos para maturar o meu negócio e ter estrutura e ter tamanho eu precisei pensar no modelo pequeno econômico de baixo investimento e nós fizemos isso justificando a franquia nós diminuímos equipamento diminuímos investimento mas mantivemos o know-how o conhecimento quando você está falando em diminuir equipamento você está falando em diminuir a usina que faz o produto exatamente o ponto X é o equipamento a máquina que faz o nosso asfalto ela é 20 vezes menor do que uma máquina convencional ela é do tamanho de um carro mas ela faz o asfalto ideal e como é que você chegou a esse modelo de equipamento erros e acertos Milton erros e acertos eu fiz alguns protótipos nós usinamos de diversas formas até chegar no modelo ideal eu pergunto isso porque eu fico imaginando na equipe que você montou para desenvolver esse trabalho até porque você é o proprietário da empresa sou o dono é o dono da empresa mas tem uma mas tem uma equipe de trabalho evidentemente por trás forte e precisou trabalhar com pessoas criativas para chegar a esse modelo por exemplo de uma usina menor eu queria entender como é que foi esse processo todo o que você propôs para a sua equipe como é que isso funcionou a equipe participa junto comigo nas receitas a despesa é só por minha conta mas nas receitas a equipe os fornecedores eu consegui experimentar fornecedores durante a nossa história e pude selecionar os melhores fornecedores de engenharia de mecânica de eletrônica tecnologias afins a nossa franquia emoldura um conjunto de soluções e fornecedores qual é a sua formação? eu sou um publicitário um publicitário e que foi se especializar no campo das pedras? eu já mexia com rocha ornamental sempre fui um apaixonado por lama pedra bota equipamento pesado e por consequência do lugar onde eu estava vivendo eu não falava língua local e procurei um curso que eu pudesse fazer naquela minha condição você estava onde? na Espanha por que você foi parar na Espanha? fui porque na época mexia com rocha ornamental e a meca da rocha ornamental naquele período estava lá na Espanha e essa relação com as pedras ela se inicia motivado pelo que? você tinha alguma relação? a sua família trabalhava nesse mercado ou não? o meu primeiro trabalho formal foi uma marmoraria foi uma oportunidade que me ofereceram me agarrei me apaixonei por aquela coisa de granulometria e morfologia pétrea e cá estou me ajudou me ajudou bastante agora bom voltando então aqui para a questão da franquia em determinado momento você encontrou o ponto certo para criar a ideia da franquia uma preocupação que você teve foi de reduzir o tamanho dessa usina como é que nós podemos hoje identificar esse tamanho o que eu preciso por exemplo para ter uma usina de asfalto? precisa conversar bastante comigo me convencer que tem perfil para ficar grande em 2, 3, 10 anos porque nós vamos crescer juntos e tem que gostar de colocar a mão na massa tem que ser comercial tem que ser articulado tem que ser um empreendedor tem que pensar grande agora mas eu preciso ter um espaço físico para isso 300 metros quadrados Milton nós emolduramos a franquia de uma forma muito pequena muito reduzida o nosso franqueado ele estarta mesmo pequeno microscópico ele vai arrancar num terreno de 300 metros quadrados um container para fazer o escritório dele e equipamento micro usina em sacadeira e muita boa vontade ele é capaz de produzir quanto de massa asfáltica a partir dessa estrutura que você acabou de traçar a produção é importante vai fazer 1.300 toneladas por mês o equipamento pode fazer fácil 10 toneladas por hora agora isso está diretamente relacionado a demanda que ele tem a lógico o dono da franquia o proprietário da franquia nosso franqueado nosso franqueado ele tem que sair a campo ele tem que trabalhar ele tem que oferecer e convencer bom quem são os clientes desses franqueados levando em consideração a estrutura que cada um deles tem hoje o nosso melhor cliente o que traz acervo técnico é a concessionária de rodovia a concessionária de rodovia tem que fazer a conserva e ela vai selecionar o melhor produto ela vai fazer oferta custo-benefício depois nós temos os departamentos de água e esgoto Sabesp por exemplo a Congás é um outro grande aqui em São Paulo que vai gerar demanda consumo do nosso asfalto estocável instantâneo prefeitura municipal subprefeitura DR DENIT pátio de manobra recentemente nós fizemos um estacionamento numa laje de um shopping como a massa é fria ela é trabalhável numa escala menor fazemos aplicações afins agora deixa eu compreender o seguinte por que a concessionária vai contratar o seu franqueado e não vai diretamente a você que já tem toda a expertise tem dimensão tem credibilidade no mercado por ter montado o que montou porque o meu raio de atuação é limitado nós vivemos um país rodoviário muito grande e a coisa de agregar o custo do frete tira toda a competitividade do produto é um produto que tem que ser barato e o frete vai deixá-lo caro então é importante ter locais trabalhando público-alvo local de forma competitiva barata é possível fazer uma comparação em termos de custo-benefício com o produto o asfalto que nós conhecemos mais tradicionalmente o convencional o nosso produto é aplicado quando o convencional não pode ser aplicado aqui em São Paulo o principal motivador será a quantidade a demanda eu não consigo fechar fazer um tapa-valas com um produto convencional a quantidade não vai justificar o transporte a usinagem vai ficar caro então o nosso produto o nosso instantâneo é aplicado quando não é possível aplicar o convencional quer dizer que não dá para usar para a mesma finalidade ou dá? dá para usar com a mesma finalidade mas não faz sentido usar o frio quando eu tenho quente aqui do lado da minha obra agora é importante não existe varejo no quente no convencional esse produto esse equipamento foi pensado para grandes intervenções rodovias avenidas arruamentos e é aí essa lacuna entre a demanda emergente é muito difícil comprar asfalto Milton se tu quiseres fazer a entrada da tua casa se quiseres fazer um tapa-valas um tapa-buracos o empreiteiro ou munícipe o particular não vai encontrar asfalto uma usina é um lugar agressivo abrasivo é pensado para obras específicas rodoviárias o varejo ele não está não é atendido se não for atendido pelo nosso franqueado bom então esse produto inclusive a ideia eu acho que fica mais clara para quem está nos acompanhando ele é vendido como nós compramos por exemplo cimento numa loja argamassa é argamassa do concreto quando não houver demanda para comprar um caminhão completo de concreto usinado vai eventualmente comprar um saco de argamassa ele substitui o cimento ele substitui o cimento quando o cimento é mal aplicado vou lhe dar um exemplo no condomínio na praia onde a gente tem casa é normal fechar buraco com cimento e o pavimento é flexível o asfalto é flexível e o concreto é rígido então eu fecho o buraco e o buraco não fica bom porque não existe asfalto ali na redondeza então a ideia é que o concreto ele não pode ser aplicado no asfalto mas o asfalto pode ser aplicado no cimento eu olhando aqui as perguntas que chegaram por e-mail curiosamente todas as perguntas que chegaram até agora tem aqui a Júlia o Wallace e a Érica mandaram perguntas pra cá e todas elas perguntam sobre a qualidade do asfalto e eu tenho uma outra pergunta também que é da Giselda que mora em Berlim e ela diz o seguinte por que o asfalto no Brasil não é tão bom quanto o asfalto aqui na Alemanha e aí a gente entra nessa questão qualidade do asfalto ela é ruim no Brasil? a qualidade do asfalto ela não deveria ser ruim porque a técnica a norma é exatamente igual a americana ou a alemã quem nos assessora aqui na construção de normas de NIT e DR são os alemães são os americanos por exemplo e nós temos grandes doutores aqui no Brasil criticando a coisa de fazer asfalto a problemática é a forma de aplicar porque nós fazemos o asfalto na usina e esse asfalto será transportado e será aplicado e será aplicado na pior condição será aplicado fora de temperatura será aplicado sobre falta falta de base o produto ele tem que ter uma estrutura o asfalto é como se fosse uma capa é uma capa o que está embaixo do asfalto faz toda a diferença então é uma questão cultural começa lá no projeto talvez a gente possa até fazer uma comparação muito mais próxima pegar o asfalto que nós encontramos geralmente como padrão nas cidades brasileiras e aquele asfalto que nós encontramos nas boas rodovias brasileiras na Bandeirante por exemplo por exemplo você cita a rodovia Bandeirante rodovia importante aqui no estado de São Paulo você vê claramente a diferença o produto é o mesmo? o produto é exatamente o mesmo mas foi aplicado com muito mais cuidado com muito mais tratamento ele foi ouve-se aconteceu a preocupação lá no start do projeto a base é muito boa o asfalto foi aplicado na temperatura certa o equipamento que compactou é o equipamento certo e poderíamos fazer assim no Brasil todo mas existe a problemática da cultura porque tecnologia e mão de obra existe aqui no Brasil do ponto de vista da resistência essa massa asfáltica que vocês produzem e a tradicional há diferença? são exatamente iguais uma só pode ser aplicada quente que é convencional e a nossa pode ser eventualmente ser aplicada fria ela pode ser atender ela vai atender um raio maior de atuação passa a ser uma preocupação sua a forma como essa massa é aplicada e aí eu penso no seguinte que tipo de preparo os seus franqueados tem que receber exatamente para que a orientação seja a mais correta possível e o produto oferecido com a qualidade que vocês imaginam ter o nosso franqueado tem que se tornar um especialista ele vai vender um produto e terá a responsabilidade de como será aplicado esse produto ele tem que dar a instrução de uma forma que o popular o munícipe ou um especialista também uma empreiteira possa absorver essa cultura da coisa de aplicar da forma certa bom nós falamos aqui sobre franquia mas vocês estão testando também o modelo de micro franquia que aliás já foi até assunto nosso aqui no mundo corporativo que é o modelo mais novo que vem surgindo nesse mercado e eu pergunto como é que funciona a micro franquia no caso do asfalto o micro franqueado ele alavancará o nosso comercial o micro franqueado ele tem um território limitado ele recebe um treinamento para explicitar o que é o nosso produto por que vender e fazer asfalto instantâneo por que fazer varejo do asfalto instantâneo e é esta pergunta que a gente vai responder para o micro franqueado e o micro franqueado estará apto a divulgar denunciar o nosso negócio no Brasil ele é um comercial que compra e revende do franqueado ele compra do franqueado ele não produz a massa asfalto ele não é fabril o nosso franqueado é fabril e o micro franqueado é comercial como é que tem funcionado essa operação para vocês agora que lembrando que esse é um estágio inicial é muito novo nós estamos na fase laboratório absorvendo conversando com as pessoas e começamos os treinamentos é novo vai bem porque vamos replicar o que nós já fazemos com os nossos representantes você falou em fase de laboratório isso me remete a uma outra situação claro produto ou modelo que você vem desenvolvendo é inovador mas vocês continuam pesquisando para desenvolver outros modelos de massa asfáltica vocês tem um trabalho desenvolvido junto com a USP não tem? nós fazemos ótimo nós estamos desenvolvendo um produto verde ecológico eu vou divulgar porque já é domínio público também nós vamos estamos fazendo asfalto com agregado siderúrgico mas não é parte da granulometria nós vamos substituir toda a pedra todo o agregado mineral o agregado de pedreira que tem um impacto ambiental enorme e vamos substituir pelo passivo ambiental de uma siderúrgica nós utilizaremos somente agregado siderúrgico resíduo de alto forno isso já vem sendo elaborado isso já é possível de ser feito? faz três anos que eu faço esse tipo de produto e dentro de mais alguns dias nós faremos uma vamos oficializar o uso desse tipo de matéria-prima em algumas regiões e como é que você chega por exemplo nesse tipo de solução eu falei aqui de uma parceria com a USP vocês buscam cientistas vocês buscam pesquisadores que tipo de preocupação é essa que você tem até para ser continuar sendo inovador no produto que traz ao mercado Milton eu não ando com qualquer um eu me preocupo em andar com o melhor e lá na USP eu encontrei o doutor Elinho que é uma personalidade na USP da Politécnica muito conhecido com muita fé pública e ele me convenceu nos últimos anos que ele é muito melhor do que o que se escreve sobre ele e é verdade que pessoas como o Elinho nos alavancaram até aqui estamos bem assessorados ou seja você vai buscar nos centros de conhecimento que tem no país a experiência e a pesquisa para chegar a resultados como esse esta é a vantagem de viver em São Paulo eu tenho aqui em volta da minha casa os melhores é mais fácil encontrar fornecedores e consultores aqui em São Paulo eu tenho isso na USP por exemplo hoje a sua empresa está em quantos pontos do país? nós estamos em todos os estados representados de alguma forma com operação própria ou franquia ou franqueado fabricante licenciado nós estamos em todos os estados em todas não estou em todas as cidades ainda chegaremos lá o Mário Henrique se ele quer saber é o seguinte qual o investimento necessário para ter uma franquia de asfalto? a franquia Fabril vai custar 340 mil reais contabilizando capital de giro primeiro estoque usina de asfalto em sacadeira e adaptações Fabris no local no industrial em um terreno por exemplo a gente vai pensar no detalhe de como fechar esse terreno de como licenciar esse local e qual é a taxa de retorno? ele tem que ter esse dinheiro de volta em menos de um ano em menos de um ano e isso é possível? é muito possível nós fizemos o mais barato possível para que a pessoa consiga entrar nesse mercado megalomaníaco Milton não existe negócio pequeno em asfalto a gente começa fazendo varejo mirando no varejo mas é normal absorver faturamento a partir do terceiro mês que é a maturação comercial do franqueado ele começa a saber onde que ele vai mostrar o nosso produto e onde é que ele consegue encaixar o melhor negócio da melhor forma ética como tem que ser quantas pessoas eu preciso para tocar esse negócio na usina? eu preciso que o proprietário seja mão na massa e ele vai começar só com dois ajudantes com dois ajudantes? só com dois ajudantes mas aí qual é a produção possível trabalhando com essa estrutura menor? ele começa a produzir e vender 150 toneladas por mês qual é o perfil hoje dos franqueados de vocês? eu tenho um médico tenho muita vaidade em anunciar que o meu franqueado no Acre é um biomédico dono de uma rede de clínicas uma pessoa muito muito evoluída do ponto de vista tecnológico por assim se dizer é um cientista no que ele já faz e agora vem para o nosso mercado mercado de infraestrutura eu tenho políticos políticos com muito bom nome há vários mandatos que ele está lá trabalhando levando algum tipo de benefício para a população e ele então agora vai empreender vai abrir mão da carreira política e será empreendedor eu tenho a grande maioria logicamente é são engenheiros que não gostariam de trabalhar com pizza com óculos sem depreciar qualquer outra coisa mas a verdade que ele tem vaidade em dizer eu sou engenheiro e faço asfalto que está muito mais relacionado a área dele é verdade mas eu o perfil é variado a formação não é o mais importante a formação acadêmica não é o mais importante e aí eu vou retomar um assunto que a gente conversou um pouco mais cedo aqui o que que precisa então para ser um franqueado e poder investir nessa área além do dinheiro necessário que você já citou ele tem que ser empreendedor ele tem que ter uma autoestima pronunciada porque vai empreender num país difícil complicado nós conhecemos o caminho mas este empreendedor tem que ter uma resistência natural ele tem que ser empreendedor no sentido da palavra pois é eu queria entender o que é ser um empreendedor porque nós temos no Brasil essa ideia de que o brasileiro é um empreendedor nato e você mesmo chamou atenção para agora lembrando que é um país difícil de se empreender por todos os processos e a gente sabe que as empresas acabam fechando muito rapidamente o que que é esse espírito empreendedor eu vou lhe dar um exemplo quando eu faço sou eu quem seleciono o franqueado isso não é terceirizado a expansão quem faz sou eu e a minha equipe mas sou eu quem assino o contrato de franqueado o cara tem que ser bom para convencer o dono ele tem que conversar comigo ele tem que ser melhor do que eu muito melhor do que eu não é difícil mas eu quero que seja melhor do que eu e um exemplo que eu posso lhe dar é que eu peço que esse nosso franqueado não tenha mesa ele não pode sentar atrás de uma mesa e esperar o dia passar ele não pode ter mesa para colocar um porta-retrato ele vai sentar na ponta da mesa de reunião para despachar assinar e se houver disponibilidade ele vai ficar na mesa do cliente na mesa do fornecedor e se realmente todo estiver feito e já não conseguir mais por conta do horário da situação ele vai para a casa dele mas mesa eu não quero que tenha dentro mesa própria mesa do diretor mesa do dono eu não tenho mesa e não quero que o meu franqueado tenha mesa a Raquel é interessada aqui em saber o que que você oferece ao franqueado eu ofereço apoio apoio através de manuais escritos através de consultores de campo eu tenho um consultor de campo que adota o franqueado hoje quem está fazendo a implementação e monitoramento desse franqueado é o meu irmão que foi gerente de usina que nasceu dentro do negócio junto comigo se fez profissional junto comigo é entusiasta do meu negócio ele fez projetos muito mais complicados do que implementar um franqueado e ele adota o franqueado e eu farei disto uma máxima nós adotamos o franqueado a nossa missão é fazer o franqueado ganhar dinheiro oferecendo utilidade pública no mercado brasileiro o que que é mais difícil nesse processo é a comercialização pensando aqui do ponto de vista do franqueado é encontrar a demanda Milton o mais difícil é receber não é difícil vender asfalto é mais difícil receber tem que se fazer o negócio da forma certa para entregar e ter a certeza do recebimento tá certo e vocês tem conseguido receber eu não tenho inadimplência não tenho inadimplência bom então essa parte do receber você aprendeu bem quando eu vendo numa prefeitura eu recebo empenho eu experimento a secretaria a secretaria certa que vai pagar quero saber se o dinheiro está lá justificando aquele empenho e aquela operação nós nos preocupamos com recebimento vender não é difícil o seu principal cliente é o poder público não não é o principal mas ele é importante ele é importante é muito difícil trabalhar com serviço público é muito fácil com os cuidados certos é muito fácil tá certo e trabalhar eticamente eticamente só eticamente é os nossos negócios ele aí eu falo agora da único eu não consigo estar na ponta comercial da único há algum tempo e a gente tem aquilo ninguém tem autonomia para fazer nenhum tipo de arrumação autonomia zero é preço nota fiscal e recebimento e essa é uma mensagem essa questão de valores missões é uma mensagem que é levada aos franqueados também porque afinal de contas o franqueado é você lá na ponta é verdade ele vai utilizar o meu nome ele ele personifica o meu negócio que nasceu lá atrás tão pequeno e hoje é próspero ele tem que ser próspero ele tem que ser simples sem ser simplista ele tem que tomar muito cuidado em como vai fazer uma franquia de monoproduto ele será conhecido não é normal vender e fazer asfalto um mundo com dois ou três players em determinados mercados e ele tem que ser o melhor ele tem que ser o menor mas o mais justo o mais arrumado com o melhor nome dá certo Jorge Coelho quero agradecer a sua gentileza de trazer aí parte dessa sua experiência nesse segmento contando um pouco da sua história também como empresário e presidente da Único Asfalto dentro desse modelo de negócio de franquia no segmento de massa asfáltica como você nos ensinou aqui durante essa conversa muito obrigado e um bom dia pra você bom dia saio daqui mais fã mais fã ainda tá bom então muito obrigado Jorge Coelho pela sua participação e muito obrigado também a você que esteve ao vivo assistindo ao mundo corporativo encaminhou suas perguntas também deixando sempre o convite pra que você pegue essa informação e compartilhe com seus amigos nas redes sociais se você quiser vá até o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn mundo corporativo na CBN é o nosso grupo de discussões no LinkedIn lá você pode publicar a sua opinião seu texto seu artigo enfim outros temas para que provoque essa discussão em torno dos mais diferentes temas relacionados evidentemente ao mundo corporativo que é o que nós tratamos aqui no programa combinado muito obrigado pela sua companhia e até o próximo capítulo do mundo corporativo e até o próximo capítulo